Música Smiley chegou e não tem caô Resenha lá em casa, falou meus parceiros Paga aquele giro, DJ tá na pista Chega aí passista, brota aqui na base Fica a vontade, chega mais pra cima A busca de finim, chega mais funkeira Vê na quebradeira, tem um hip hop Que também explode, quero ver geral Com um bom astral, quero ver DJ Faga aquele play Smiley chegou e não tem caô Resenha lá em casa, falou meus parceiros Traga aquele giro, DJ tá na pista Chega aí passista, brota aqui na base Fica a vontade, chega mais pra cima A busca de finim, chega mais funkeira Vê na quebradeira, vem na quebradeira Tem um hip hop, que também explode Quero ver geral, com um bom astral Quero ver DJ, vaga aquele play